Bom dia, meus amigos, meus companheiros da jornada, nós que trilhamos o caminho rumo ao lar celestial, este caminho que é estreito e apertado, mas que no fim, é o lugar da felicidade, é o lugar onde todos nós teremos a vida eterna. Amigos, que bom nós podermos chegar até este momento aqui, de início de mais uma semana que está diante de nós. Os desafios serão enormes, mas agarados ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a certeza de vitória no final desta nova semana, no sábado. Eu quero convidá-te a nós orarmos para aqui, meditarmos na palavra do Senhor. Ó nosso Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador, queremos te agradecer e te louvar pela tua bondade. Dormimos e acordamos porque o Senhor assim quis. Estamos aqui para meditar na tua palavra e queremos pedir que o teu Espírito nos conduza enquanto meditamos profundamente nos acontecimentos finais da história desse mundo. Dá-nos entendimento para que não sejamos surpresos. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ontem nós estudamos, sobre o quadro, dois grupos e nós vimos que no final dessa história, ou no final da história desse mundo, ao aproximarmos cada vez mais próximo do fim, o mundo estará dividido em dois grupos. Uma maioria global, uma maioria global, que estará opondo-se à lei de Deus, os seus mandamentos, os seus princípios, e um pequeno grupo, que é chamado os remanescentes, permanecerão fiéis aos princípios de Deus. Hoje o nosso tema diz quadros ímpios e justos. Como vimos ontem, que os justos estarão a sofrer alguma pressão e ataque dos ímpios. E hoje continuamos dizendo que mesmo sofrendo, é preferível escolher estar sempre do lado de Deus. Ele é o vencedor. Os anjos de Deus estarão atentos a todos os movimentos contra os fiéis e protegê-los-lão do ódio satânico. Ellen White descreve dizendo que o poder que acompanha a última divertência, que é a divertência? Apocalipse 14, verso 9 a 12. A terceira mensagem. Enraiveceu os ímpios. Porque a terceira mensagem vai diretamente contra a besta, o falso profeta e todos os adoradores da besta. Isto vai torná-los enraivecidos contra os justos. A sua cólera ascende-se contra todos os que receberam a mensagem. E Satanás excitará com maior intensidade ainda o espírito de ódio e perseguição. Vai haver perseguição. Você e eu temos que estar preparados. Quando a decisão irrevogável do santuário tiver sido pronunciada, que decisão? Essa decisão que está em Apocalipse 22, verso 11. Está feito. Quem é sujo, suja-se ainda. Quem é ímpio, torna-se ímpio ainda. Mas quem é santo, continue santificando. E justo, continue justificando. Isso quer dizer que, para sempre, tivesse sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não saberão. Este decreto que vai sair lá no céu, nenhum habitante, nem os santos, nem os ímpios saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo do qual, finalmente, o Espírito de Deus se terá retirado. Estas vão para a igreja, vão cantar, vão tentar evangelizar, tentar dizer que se amam. Mas sabe o que está por detrás de tudo aquilo? que diz que o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento dos seus maldosos designos, terá semelhança do zelo para com Deus. Como o sábado se tornou no ponto especial da controvérsia para toda a cristandade, e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria, isto é, os remanescentes fiéis aos mandamentos de Deus, em ceder à exigência popular, fará com que esta minoria seja objeto de ódio universal. Insistir-se-á em que os poucos que permanecem em oposição a uma instituição da igreja e da lei do Estado, que é o estabelecimento da lei do domingo, não devem ser tolerados. Então, enquanto o céu faz um decreto, a terra também vai executar um decreto. Isto é, Satanás também tem o seu decreto. Destruição dos que não querem ser subordinados à lei do Estado e da igreja apóstola. Eles decidem que esses pequenos remanescentes não devem ser tolerados e que é melhor que eles sofram do que nações inteiras sejam lançadas na confusão e na lei de ilegalidade. Este argumento parecerá exclusivo e, por fim, será expelido um decreto contra os que santificam o sábado do quarto mandamento, meus amigos, denunciando-os como merecedores de mais severo castigo e dando ao povo liberdade para depois de certo tempo os poderem matar. Ai, quão difícil será esse tempo. Mas, meus amigos, como nós já lemos em cima, os anjos de Deus protegerão os fiéis filhos de Deus, o povo do Senhor. O catolicismo no Velho Mundo, isto é aqui na Europa, e o protestantismo apóstata no Novo Mundo, isto é nos Estados Unidos, adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que oram todos os preceitos divinos. vão-se opor. Então, isto depois tornará generalizado para o mundo todo. O povo de Deus será então mergulhado naquelas cenas de aflição e angústia descrita pelo profeta como o tempo de angústia de Jacó. Em Germias 30, verso 5 a 8, nos descreve esse panorama de angústia. É de realçar que a noite de angústia de Jacó, quando ele lutou em oração para obter libertação da mão de Isaú, que nós encontramos em Gênesis 32, 24 a 30, abre a tua Bíblia e leia, representa a experiência do povo de Deus no tempo de tribulação. Jacó estava com medo do seu irmão, que vinha contra ele com 400 homens bravos. E ele dividiu a sua família e ficou sozinho para buscar socorro de Deus. E no momento em que ele estava clamando ao Senhor, ele sentiu uma mão poderosa, uma mão tocando o seu corpo. E a palavra do Senhor diz que ele lutou, lutou para se defender até que ele compreendeu que ele estava lutando com o Todo-Poderoso. E ele dizia, eu não te deixarei ir sem que tu possas me abençoar. Queridos, olhando para a história do povo de Deus no final, a palavra de Deus nos diz que estaremos nas mesmas condições de Jacó. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-los, tal como Jacó, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo de perseguição por causa da verdade. Não. Receiam não se terem arrependidos de todos os pecados e que devido a alguma falta não se cumpra a promessa do Salvador. Que promessa? Esta que nós temos aqui. Eu, como diz o Senhor, te guardarei na hora da aprovação que há de ver sobre o mundo inteiro. Apocalipse 3.10. Então, é isso que vai levar o povo de Deus a uma profunda e tremenda angústia. É fundamental que nós compreendamos isso e aproveitemos o tempo da graça que o Senhor nos oferece para que cada um remedie a sua vida, tenha os seus pecados confessados e abandonados. Os dias estão escoando-se rapidamente e muitos ainda nós estamos brincando com o pecado. Não procuramos fazer o exame, como diz a palavra do Senhor, que cada um examine-se a si mesmo, se está na fé. e vivemos correndo rapidamente para o nosso cotidiano da vida e esquecemos que devemos ter tempo em que nós paremos e analisemos se a nossa vida está em conformidade com a vontade de Deus. Porque, meus amigos, quando chegar esse tempo de angústia, o que vai levar os filhos de Deus à angústia é essa sensação de que será que eu confessei todos os meus pecados? será que realmente a minha vida está em harmonia com os princípios de Deus? E isto trará grande angústia como trouxe para Jacó. E a palavra do Senhor nos diz que se Jacó não tivesse arrependido dos seus pecados cometidos contra o seu irmão, ele seria destruído com a presença do Santo de Deus. Por isso, tome teu tempo para examinar a tua vida. Não caia na ilusão da corrida deste mundo e perca a oportunidade de entregar-se completamente a Deus. Que Deus possa nos abençoar esta manhã de domingo e nos dar um dia feliz e eu quero convidar-te a orar. Deus amado, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua promessa que nós temos. Mas, acima de tudo, queremos te pedir ao Senhor que teu Espírito possa nos ajudar a examinar a nós mesmos. Se há algum pecado guardado, um pecado acaracinhado, um pecado que nós gostamos, ajuda-nos a abandoná-lo, ajuda-nos a confessá-lo e a repender desses pecados, para que na hora da angústia nós não possamos ficar perplexos. Fique connosco e guarda-nos para ti. Livra-nos do mal e da tentação. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para ti e amanhã estaremos aqui de volta com mais quadros do Tempo do Fim e espero que você esteja presente e também faz. Partilha desse vídeo para os seus amigos e nas suas redes sociais. Até lá. Deus te guarde. o canal de esperança viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal. Tchau. 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 Tchau.